E aí, lindezas, beleza? Espero que se empurrar comigo e se tá tudo bem. Ainda mais que eu estou aqui de volta com o quadro que eu amava e eu não sei por que eu parei, simplesmente parei, mas a pedido de Dona Dandara Souza, eu estou voltando com ele e vou contar pra vocês quais são as cinco músicas que mais me inspiraram na hora de escrever em setembro. Então fiquem aí, que em 3, 2, 1, valendo! A parada é o seguinte, pra mim, não sei pra vocês, mas pra mim a escrita e a música, elas estão muito conectadas. Eu acabo me inspirando muito e escutando música. Pra eu fluir assim, bem escrevendo, eu preciso ter aquela musiquinha ali de fundo, me fazendo viajar na história. Inclusive tem muita música que eu já fico viajando assim, umas cenas das minhas histórias, das minhas panfiques. E aí eu resolvi contar pra vocês quais foram as cinco músicas que mais me inspiraram no último mês. Basicamente você pode botar aí todo o CD do Jão e todos os CDs possíveis do Vix, que foi simplesmente o que eu escutei em setembro e Got7 também, porque meus amores fizeram comeback, lançaram um CD novo e só teve música boa. E aí, gente? E aí, gente? Vou contar pra vocês. Vamos começar o quê? Aqui não vai ter ordem de preferência de qual que eu gosto mais, eu só vou falando. Uma das músicas que mais me inspirou foi Sunrise, que é o solo do JB no CD novo do Got7. Aliás, se você ainda não escutou o CD novo do Got7, vai lá, corre lá no Spotify agora pra escutar, porque tem gente, gente, sério, tem muita faixa maravilhosa. E os meninos fizeram o quê? Lulabai em três ou quatro línguas, se eu não me engano. Tipo, três além do coreano, que é inglês, espanhol e chinês, gente. Olha que grupo poliglota. E cada membro nesse CD teve um solo. E como sempre, como sempre, nenhuma novidade aqui. Eu amei para um cacete a música do JB, que, sério, gente, é este homem. Por favor, Coreia, reconheça este homem como um dos melhores compositores dessa Coreia do Sul. So amazing! A próxima música é uma música que me inspira, assim, muito pra fazer cenas românticas. É um cara, é de um cara, na verdade, que faz cover de músicas na internet. O nome dele é Joseph Vicente. E, gente, sério, eu vou deixar o link do Spotify desse maluco aqui. Ele também tem canal no YouTube. E, sério, galera, é muito boa. E tem uma música que, assim, eu sou apaixonadíssima na versão dele, dessa música. E eu curto muito escutar ela quando eu preciso fazer aquelas cenas bem românticas, melózinha, de reconciliação de casal. É ela que eu soco o play. E, sério, gente, é maravilhosa. A nossa terceira indicação de hoje, ela é assim... Eu não sei como que eu encontrei essa música, mas eu sei que eu cheguei, de algum jeito, de alguma forma, no CD desse cara. E, sério, gente, eu já contei pra vocês, mas eu não contei. Você é novo aqui. Eu te falo. Eu tenho um pezinho ali no country americano. Eu amo aquela voz. Aquela voz mais típica, meio anasalada, de country americano. Então, gente, eu sou apaixonada. Daí, eu acabei conhecendo esse cara, que o nome dele é Thomas Ratt, se eu não me engano. É isso mesmo. E, gente, sério, esse cara é maravilhoso. Tem uma música incrível. E eu vou indicar, porque eu ando escutando ela demais. E nessa quarta indicação, eu culpo ela também, a Dandara Souza. Porque, Senhor do céu, que música maravilhosa. Eu não consigo mais parar de escutar Kiss Me Like That, do Xinhua. Se vocês não viram, foi o último comeback desses tiozões maravilhosos do K-pop. E, bom, a minha música de educação vai ser deles, que o quê? Tem ultimamente, ou sei lá, já tem uns três meses que eu estou falando aqui ultimamente. São eles que estão dominando a minha mente, a minha playlist, a minha alma. Eu sei lá, cara, o que está acontecendo. Mas, eu tenho escutado muito, mas muito, muito VIX. Porque os meninos são maravilhosos, né? Tudo deles é muito bom. Todos os projetos solos, todas as units, todas as units que se resume em uma, que é VIX LR, mas que eu amo de paixão. Mas, eu escolhi para indicar aqui uma música do último CD deles, que é maravilhosa. Eu só não indico o comeback japonês dele, spoiler alert, porque eu vou indicar ele na playlist, no top 5 de setembro, de lançamentos do mundo do K-pop. Então, eu vou botar aqui a minha música preferida do Eu The VIX. Eu The VIX, que foi o último CD deles, que é o quê? Inclusive, gente, o que é a coreografia dessa música? Eu vou ser obrigada a ter que botar um stage deles dançando essa música, aqui. Enfim, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não deixam de dar um like. Conta para mim também, quais são as músicas que andam inspirando vocês ultimamente. Vamos trocar, se tem alguma música que você fala, Carol, se é uma música que você pensa, assim, que eu vou gostar muito, fala, Carol, eu acho que essa música vai te ajudar muito nas inspirações. Estou aberta a sugestões, coisas lindas. Então é isso, você já sabe, dá aquele like, que toda vez que você dá um like, você salva bandinhas pela face da terra. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, parça. Vem fazer parte dessa família linda, de lindezas. Uma família linda de lindezas. E é isso, se você já é inscrito, não deixa de assinar o sininho, porque toda vez que eu subir um vídeo, ele vai te avisar. Um grande beijo.